Música Bora minha gente, aí pessoal Estamos aqui em vazinha Na casa da Anice Viu pessoal, olha Pessoal, os pedreiros já trabalharam aqui dois dias Um dia eles tiraram a madeira E as telhas de cima E no outro eles já fizeram Tudo isso aí que vocês estão vendo Aqui né pessoal Já fizeram parede Você vê que choveu muito pessoal, ontem à noite Já fizeram radier Terminaram de levantar as paredes Encheu os pilar Já fizeram tudo aí em cima Fizeram radier no meio As paredes já estão tudo na altura Viu minha gente Aí pessoal, choveu bastante Fizeram esse radier do meio aqui Viu É uma trabalhada Trabalharam dois dias aqui E vão vir trabalhar amanhã Novamente Viu meu povo Aí minha gente Eles encheram os pilar Ali As paredes estão tudo molhadas Pessoal Foi chuva muito aqui Viu gente Olha Fizeram as Ponto de coberta Ponto de coberta Já viu pessoal Olha a comieira As paredes já estão tudo levantadas aí Né As paredes de comieira Você viu Aqui ó Tá tudo Alvenaria Tudo prontinho Aí ó As paredes do meio Subiram mais Né Duas fiadas Acima da coberta Que tava Acima daquela coberta Que já tava feita Aqui da coberta antiga Né Agora eles vão Preparar tudo Pra subir a madeira E a telha Né Agora gente Vamos em busca aí De cimento Para poder A gente rebocar E fazer esse contrapiso Dessa cozinha Aqui ó pessoal Você vê que já tá pronta A cozinha Os pilar reencheiros Né Tiraram a parede do meio Aqui que dividia A cozinha da Anisse Pra arinha coberta E agora Já tá em ponto De cobrir E o pessoal Aqui ó Já tá em ponto De cobrir Eles fizeram aí Subiram mais Subiram aqui em cima Uma enfiada ali Naquele lado mais baixo E no lado mais alto Aqui já tá pronto Pra cobrir E a cozinha da Anisse Aí ó Fizeram prontinha Né minha gente Encheram o pilar lá E aqui já tá pronta Pra cobrir Né Então pessoal Quem puder ajudar A gente aí Com um cimentinho Pra gente fazer o contrapiso Dessa cozinha aqui Pra gente finalizar Né A A geral Né Pra gente cobrir Pra gente Fazer um reboquinho Aí do quarto Wagner Né Um reboquinho Do quarto Wagner Alguma outra parede Que a gente puder rebocar A gente Pedar ajuda De vocês aí Com saco de cimento Com dois O que vocês puder ajudar A gente Vai ajudar muito Viu pessoal Qualquer contribuição Que você puder fazer Porque eu não ajudo a pessoal Estão oficial Né Pra gente ajudar A Nisse Ajudar o Wagner Aqui Vai ser bem-vindo Vai ser agradecido A gente vai agradecer De coração É como vocês Vê pessoal Como ficou grande A cozinha da Nisse Né A cozinha da Nisse Agora ficou grande Olha pessoal De muro aqui O tanto de muro Que ainda tem Viu gente Vocês viram aí O muro da Nisse Ficou muito grande Era muito terreno Que tinha aqui Nos fundos Né Aí minha gente Já prepararam aí O radiezinho Aqui pra fazer A parede do muro Né Que vão subir Essa parede do muro Aqui até Em cima Vai ficar A nova parede do muro Né Vai ficar da altura Dessa do lado Aí Só que vai ser A parede da Nisse Do muro da Nisse Da casa da Nisse Né É Aí alguns Chamam de muro Né pessoal O muro é a parede Do muro Que vai ser feita mesmo Né Mas alguns Chamam de quintal Né De área de serviço Mas aqui a gente Chama de muro Porque É o pessoal antigo Né O pessoal do nordeste Aqui sempre chama Esse quintal Área de serviço De muro Aí pessoal De outro ângulo Aí pra você ver como Tá prontinha As empenas Né As quedas Da água da casa da Nisse Só tá faltando Cobrir agora Obrigadão Aos meninos Aí de São Paulo Os meninos de Vazinha Os meninos de Serra Grande Que estão trabalhando aqui Os pedeiros Profissional Nota 10 Viu gente Estão de parabéns mesmo Trabalha rápido Trabalha bem Feito Né Um serviço bem feito Aí de primeira Nota 10 Alvenaria Show de bola Viu gente Pilar bem feito Tudo bem feito Os meninos estão de parabéns Pelo trabalho deles Porque o trabalho deles É tudo bem feito Aí né E a gente não pode esquecer Que é um trabalho voluntário Que eles estão fazendo Pra Nisse Então Deus colocou eles No caminho da Nisse No caminho do canal J.P. Estação Oficial Pra ajudar a Nisse Então a gente tá muito grato E feliz por isso Né pessoal Pessoal Você vê que reforma Né Olha o banheirinho da Nisse Aí Vai ficar um banheirinho Prontinho Aí se Deus quiser É bem feito Né minha gente Se Deus quiser Vai ficar tudo melhoria Você vê que reforma Né pessoal Aí ó Quebra um pouquinho Outra bagunça Que fica né